A paz do Senhor, a amada igreja, bom dia a todos, amém? Você crê que o Senhor está aqui? O Espírito Santo está aqui se movendo no nosso meio. Há uma graça do Senhor nesse dia, amém? O Senhor vai remover tudo aquilo que não for dele da sua vida. O Senhor vai tirar tudo aquilo que está trazendo ruína sobre sua casa, sobre sua família. Você crê? Deus está aqui. A mão do Senhor hoje veio para te curar e para te abençoar. Deus hoje vai remover a pedra do teu caminho. Todo o embaraço, tudo aquilo que não tem deixado você prosseguir, o Senhor vai remover. É tempo de trabalho de Deus, é tempo de libertação do Senhor. É tempo de providência do Senhor na sua vida. A palavra do Senhor hoje vem para mim e para você em 2 Reis, capítulo 18. A respeito do reinado de Ezequias, rei de Judá. Diz a palavra aqui, capítulo 18, novamente, de 2 Reis. A partir do versículo 3, diz assim. E Ezequias, ele fez o que o Senhor aprova, como também tinha feito o rei Davi, seu predecessor. Ele removeu os altares idólatras, que cobriu colunas. Ele quebrou os altares e as colunas sagradas e derrubou os portes sagrados. Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois até aquela época, os israelitas queimavam incenso sobre aquela serpente. E ela era chamada de Neustam. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá. Amém? Ovado seja o nome do Senhor. Nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. E ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Hoje o recado do Senhor é pra mim e pra você. Amém? Há dois contextos aqui. O primeiro, o Senhor nos chama a vivermos o que Ezequias viveu. Remova os ídolos da sua vida. Tire os altares que não são do Senhor. Eu não sei qual é o teu ídolo hoje. Eu não sei o que é aquilo que você talvez está idolatrando sem perceber. Mas hoje o Espírito Santo manda dizer, pra mim e pra você. Remove os altares. Mágoa é um altar. É uma idolatria. Raiva é um altar. É uma idolatria. Outro Deus. Ela compete com Deus na nossa vida. O rancor é um Deus. Amém? A vaidade. A vaidade não é pentear o cabelo. Não é o autocuidado. É o coração prepotente. É se achar melhor do que os outros. Remova. Amém? Você espera o dia da tua justiça, da tua vingança. É um altar. Amém? É um ídolo. Remove. Você ama mais as coisas desse mundo do que Deus. Remova. Você está envolvido com o pecado. Você está envolvido com prostituição. Remova. Limpe o seu altar hoje espiritual. O Senhor nos chama hoje à libertação. O Senhor nos chama hoje à cura. Amém? Comece a entregar seus caminhos ao Senhor. Comece a confiar nele de todo o seu coração como Ezequias confiava. E não haverá ninguém como você na sua casa, na sua família. Amém? Se apegue ao Senhor como Ezequias se apegou. De todo o seu coração siga e obedeça a Ele. E você será bem sucedido. Bem sucedida. Amém? E o segundo contexto que o Senhor me dá espiritual é que Ele está hoje derrubando altares contra pessoas aqui. O Senhor está derrubando os gigantes nesse lugar. O Senhor está tirando as serpentes de bronze na sua vida sentimental. O Senhor está quebrando obras de bruxaria, feitiçaria e oração contrária. Deus está indo ao encontro hoje do seu adversário. Ele está despedaçando o julgo contra a sua vida. Veja o Senhor tirando o nome de pessoas aqui da boca do leão. Que tem rugido na sua direção. Veja uma limpeza extraordinária do Senhor essa manhã. Sobre sua vida, sobre sua casa, receba. Veja os mistérios do Senhor entrando hoje. Para purificar a sua vida. Veja o Deus indo hoje tratar com o seu inimigo. Com o seu adversário. Para tirar todo o mal que ele tem feito sobre a sua vida. Veja a mão do Senhor despedaçando altares aqui. Tirando os incensos diabólicos. As velas diabólicas. As orações diabólicas contra a sua vida. Veja o Senhor hoje. Fazendo o teu inimigo entender que você tem um Deus. Como Ezequias tinha. E esse teu inimigo vai respeitar o teu Senhor. Porque Deus te honra hoje. Na presença do teu adversário. Veja o Senhor te fazendo obras de bruxaria. Na vida sentimental de pessoas aqui recebam. Veja o Senhor te fazendo obras contrárias. Contra a vida familiar de pessoas. E contra a saúde de pessoas. Veja o Senhor abrindo portas hoje. De prosperidade. Oh, aleluia. Veja o Senhor abrindo portas hoje de honra nesse lugar. Veja o Senhor entregando documentos e papéis assinados por Deus. Você será bem sucedido e bem sucedida. Manda dizer o Senhor. E não haverá ninguém. Se você crer e tomar posse dessa palavra. Tão bem sucedido na sua família. Como você sai daqui hoje. O Senhor te faz bem sucedido. Bem sucedida. E tudo que você fizer vai prosperar. Mas há uma ordem do Senhor para mim e para você hoje. Tire tudo aquilo que não vier de Deus da sua vida. O seu altar começa aqui. Amém? Tire os deuses. Tire as serpentes. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia neles todo o seu coração. Se apegue ao Senhor. Porque é nessa hora que Deus vai te prosperar. Veja o Senhor prosperando pessoas aqui. Veja o Senhor dando ordens ao teu respeito. Veja o Senhor liberando grandes prosperidades. Grandes documentos. Veja o Deus entregando honra. Veja o Senhor entregando vitórias impossíveis aos teus olhos. Deus manda dizer que aquilo que é impossível para ti é possível para mim. Deus ainda realiza sonhos. E eu vejo Deus realizando sonhos aqui de casamentos. Fazendo casamentos acontecerem. Veja o Senhor realizando sonhos da casa própria. Veja o Senhor realizando sonhos de você ser mãe. De você ser amada, amada. Veja o Senhor realizando sonhos aqui. De você ter sua saúde de volta. Recebe essa palavra que vem para você hoje. Amém? Se apegue ao Senhor. E Ele te fará uma pessoa muito bem sucedida. Se apegue e não deixe de segui-lo. Amém? E Ele vai fazer com você. Como fez com Ezequias. Vai te fazer bem sucedido. Tem ordem do Senhor aqui. Fazendo pessoas bem sucedidas. Eu vejo Deus entregando também empresas. Online aqui. Eu vejo o Senhor colocando CNPJs aqui. Eu vejo o Senhor te tirando do empreendedorismo. Amém? Para você ser um empresário e uma empresária. O Senhor está te honrando nesse lugar. Ele está te fazendo bem sucedido e bem sucedida. Só tira tudo aquilo que não vier de Deus. Que o teu altar seja limpo, puro, santo. Que você tire todas as mágoas do seu coração. Tudo aquilo que não vier de Deus. Que você se apegue a Ele. Amém? E ande debaixo da segurança do Altíssimo. E que Ele venha ser o teu refúgio. Deus te abençoe. Não esquece. Curte, compartilha. Seja o salvador de almas de Cristo. Que nem eu. Amém? Que o Senhor te abençoe. Fica com essa palavra. Porque você sai daqui hoje bem sucedido. E com teu altar espiritual limpo e purificado. Deus abençoe.